Chama na pressão E é pra você, mulher Isso é o MCN10, papai E os boys da pegada Vai E ela gosta de festinha Entra no clima do meu batidão Diz que tava na minha Vem empinando o popozão É o N10 novinha Tá tocando no paredão Só pra testar, pra testar teu rabetão E só pra testar, pra testar teu rabetão Vai lentamente Com o bumbum no chão e lentamente Arrasta esse bundão e lentamente Com o bumbum no chão lentamente Arrasta esse bundão Arrasta, arrasta, arrasta esse bundão Confunda não, viu? Aqui é som de paredão E ela gosta de festinha Entra no clima do meu batidão Diz que tava na minha Vem empinando o popozão Lesboy da pegada novinha Tá tocando no paredão Só pra testar, pra testar teu rabetão E só pra testar, pra testar teu rabetão Lentamente Com o bumbum no chão e lentamente Arrasta esse bundão Lentamente Com o bumbum no chão e lentamente Arrasta esse bundão e lentamente, com o bumbum no chão e lentamente Arrasta esse bundão e lentamente, com o bumbum no chão e lentamente Arrasta esse bundão, arrasta, arrasta, arrasta esse bundão Vai Quer pra bater no paredão, pesadão neguinho Se pode a pegada, MCN10 MCN10 E os boy da pegada Vai E é pra você mulher